Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem mais informações pra gente a respeito daquele caso que ganhou muita repercussão aqui em Três Lagoas, em todo o estado, de uma universitária que teria sido estuprada por um auxiliar de produção aqui em Três Lagoas. A polícia concluiu as investigações e o Albert tem os detalhes pra gente. Oi Albert, bom dia pra você. Bom dia Ana Cristina, bom dia Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, a gente tem detalhes aí sobre esse caso, né? Que no último dia 10 de março a Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher, encerrou, Ana, as investigações aí de estupro ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2023, envolvendo aí essa influencer digital, também estudante universitária da UFMS aqui em Três Lagoas. A vítima foi forçada aí a manter relações sexuais aí com o investigado, foi hospitalizada, ela passou também por procedimentos cirúrgicos. O autor Murilo Renan, ele teve a prisão preventiva e o pedido foi aceito pelo juiz da segunda vara criminal aqui de Três Lagoas. Teve o mandado aí de prisão no dia 16 de fevereiro, portanto, já tem quase um mês, porque nós já estamos já no dia 14, né? E foi expedido no dia 16 de fevereiro. Então, Ana, ele é considerado aí foragido até hoje quase um mês. A Polícia Civil indiciou aí o Murilo Renan pelo crime de estupro qualificado por lesão corporal grave, tá? E aí o que que acontece? Caso haja condenação pela justiça, ele pode pegar aí uma pena, Ana Cristina, de 8 a 12 anos de prisão. E aí o Murilo continua, né? Ele continua foragido. Se alguém tiver aí informações sobre o paradeiro aí do Murilo Renan, entre em contato, né? Imediatamente aí com a polícia, porque esse cidadão precisa se explicar pra justiça. Já foi expedido aí, né? Pra ele ser preso aí, mas ele ainda não se apresentou, ainda não foi até a delegacia, portanto, ele é considerado foragido aí há quase um mês, Ana Cristina. Portanto, a polícia encerrou aí as investigações desse estupro ocorrido no dia 13 de fevereiro, envolvendo aí essa influência digital e estudante universitário aqui em Trasagoas. Tá aí mais um caso também que chocou todo o nosso estado, né? Foi a nível aí também nacional aí esse estupro que aconteceu no começo de ano aqui em Trasagoas. Lamentável também esse caso, mas aí a polícia tá encerrando aí as investigações. Agora só falta prender aí o Murilo Renan, que segue foragido. Exatamente, Alba. Já são, então, uma decisão da justiça, né? O mandado foi expedido aí pela polícia civil para prender esse auxiliar de produção. Hoje, então, é considerado foragido da justiça. Ele não se apresentou ainda à delegacia, né? Logo no início, o advogado disse que ele estaria se apresentando. Enfim, ele disse que estaria provando a sua inocência. Ele mesmo, né? Usou as redes sociais para fazer a sua defesa, para se defender das acusações. Mas, a partir de então, desde que a polícia, então, concluiu esse trabalho, o Murilo e nenhum advogado se pronunciaram novamente sobre esse caso. Isso é importante, né, Albert? A gente relembrar esse caso. Eu até gostaria que você relembrasse para quem está nos acompanhando, para quem não sabe esse caso, tudo começou a partir de... É um encontro que foi marcado através de um aplicativo, através das redes sociais, Albert. Exatamente, Ana. Esse caso aconteceu no dia 13 de fevereiro, né? Foi no dia 13 de fevereiro, envolvendo aí essa influencer digital. Eles marcaram um encontro aí por um aplicativo de relacionamento Tinder. Ela foi até a casa deles, manteram aí relações sexuais e, infelizmente, acabou, né? Ela acabou aí se machucando, foi até para o hospital. E aí ficou concretizado aí que esse homem, né? O Murilo Renan, acabou abusando ela, né? E aí teve muito bafafá na internet, né? Eles postaram aí conversas aí entre os dois, enquanto ela estava no hospital. Depois, foi acusações aí, tanto dela quanto dele, ele tentando se explicar. Portanto, foi um caso bem complicado aí nos últimos meses, né? No último mês aqui em Trasagoas, envolvendo essa influência digital, envolvendo também esse auxiliar de produção que segue foragido. Então, esse caso foi para a internet e aí virou uma discussão entre a população aqui de Trasagoas, por se tratar de detalhes, os dois se manifestando aí só pela internet, não conversando muito com a imprensa e a imprensa também não sabendo de muitos detalhes do que aconteceu. Então, foi bem complicado esse caso. Mas, o que acontece é que o Murilo Renan tem culpa no cartório. Não se apresentou aí à polícia, usou só as redes sociais aí para se defender, mas não se apresentou e continua foragido, infelizmente. Então, tem culpa no cartório sim, está foragido, tem que se apresentar e pagar pelo que está devendo a Ana Cristina.